Tô tentando me resguardar pra não pegar esse bicho aí, pra não me levar antes de eu pagar minhas dívidas, é isso que eu tô preocupado. Nesse estado eu quero que se foda. Olha, deputado, senador, caralho, governador, prefeito, cova, pode ir pra cova, eu quero que se foda. Dória, o caralho, eu quero que vá tudo pra, como eu vou repetir, eu quero que vá tudo pra puta que pariu, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, se vier aqui na minha porta, vai pra puta que pariu, pronto, entendeu, mas você é ignorante, eu vou te mandar, vai pra puta que pariu, pronto, entendeu, é isso, não tô nem com saco.